Boa tarde pessoas, ou boa noite, eu sou o Yokai, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida E eu diria agora uma CP, uma oficina de criação de personagens Com um tema específico que não é bem um tema, é uma reflexão a partir de uma frase A frase é a seguinte, a frase que aparece principalmente no Psycho Pass Que é o anime de primeira temporada no caso, anime já antigo, 2015, pouco antes talvez Que é a frase seguinte, a lei não protege o homem, mas o homem protege a lei É uma frase de pré-reflexão no seguinte sentido, na seguinte perspectiva que eu quero debater Que tudo aquilo que a gente escolhe proteger, ou tudo aquilo que é protegido por um indivíduo, por uma sociedade Ou por uma coletividade, aquilo que escolhemos proteger, não nos protege necessariamente Por exemplo, quando o homem escolhe proteger a lei, a lei é uma espécie de subalterna e submissa ao homem E ele é o proteger a lei, ele é a lei, e ele exerce as regras, o modo operante que uma lei Ou como ela se aplica na materialidade, se ela se aplica na realidade Isso causa as consequências da lei E a lei são as regras, não só a lei no sentido de julgar as pessoas em delitos Em coisas fora do padrão, digamos, legislativo, onde a pessoa comete crimes Mas a lei são todas as regras sociais A lei são os comportamentos, as normas e a cultura em geral O modo como a gente protege a cultura, o modo como a gente protege o conhecimento O modo como protege a moral O modo como a gente protege e essas coisas não protegem a gente A cultura não nos protege, os livros não nos protegem O conhecimento não nos protege Nada protege o humano Os humanos protegem aquilo que os humanos criam E aquilo que a sociedade eleva Como algo a ser protegido E quando a gente faz isso em detrimento dos semelhantes Ou no caso de proteger algo, mas não olhar para a pessoa Mas olhar para aquilo que está sendo protegido Como proteger uma cultura Ou como proteger uma moral Ou como proteger um modo de pensamento Ou um modo de cultuar o pensamento Por exemplo, se você gosta de filosofia Você protege a tradição filosófica A metodologia filosófica Os pensadores, os pensamentos As consequências dos pensamentos Os desdobramentos que se tem no intelecto Sobre a realidade e sobre como entendemos ela Mas você negligencia E você deixa de lado as pessoas Ou a realidade Ou a sociedade No sentido tangível, pautável Como ela se desdobra Então Proteger essas coisas Não que não esteja dizendo para não protegê-las Mas o enfoque de proteção Ele acaba corrompendo a ênfase No sentido de que é possível proteger essas coisas Mas não como primário Não como objeto único Como primeira etapa Como a primeira barreira a ser protegida Mas talvez de maneira secundária Protegendo inicialmente as relações humanas E as relações entre semelhantes E esvaindo Ou diminuindo Ou dissolvendo mesmo Qualquer tipo de atrito E preconceito Para com diferentes pontos de vista Para se conciliar E a partir disso Proteger a coletividade Das expressões Incluindo as expressões morais Incluindo as expressões intelectuais Incluindo as divergências Mas isso só seria possível Seria válido e viável Se Uma espécie de totalidade Das semelhantes Se tivesse uma cultura Um tanto quanto universal E homogênea Onde esse princípio de proteção Do mundo dos outros Uns aos outros De proteção coletiva Do humano Como primário Como primordial E a partir disso Todas as produções Desdobramentos humanos Como secundário Ou seja Toda a sua expressão E toda a sua Identificação Na realidade Como uma coisa necessária Mas uma coisa que só é válida Depois da pacificação das relações Ou seja Da aceitação da diferença E do entendimento da diferença E a partir do entendimento da diferença Sim A proteção Dos mecanismos Que distinguem Que diferenciam E que nos dignificam Como humanos Incluindo a lei Incluindo Todo tipo de episteme Todo tipo de cultura E todo tipo de moral Todo tipo de aplicação prática De regras na sociedade E não se proteger as regras Mas se proteger A existência Sabe A própria dignidade de vida A dignidade primária De que você nasceu De que você existe E de que você A partir da natureza Tem a Enfim A autonomia E a E deve ser Não domesticado Mas Humanizado mesmo A palavra seria essa Humanizado Dentro das relações humanas Para que as relações humanas Consigam humanizar A cultura humana No sentido pleno mesmo Humanizar No sentido de você não chegar e falar Existe tal e tal modo Tal e tal regra E essa regra Ela deve ser protegida Essa metodologia deve ser protegida O meu modo de ver o mundo Deve ser protegido Não Entendeu? Isso é secundário Isso é terciário O modo de ver o mundo As regras A cultura A própria expressão Que embora esteja Extremamente vinculada Com a própria expressão humana Essas coisas são Terciárias e secundárias Porque se você der Énfase em proteger a lei Você exerce a lei Você exerce justiça Só que ao exercer a lei E a justiça Você corrompe A plenitude Das relações humanas No sentido mais De não existir mesmo Destruição mútua Entendeu? E qualquer tipo de agressão Ou atrito Ou tipo de opressão Mútua Então O caminho Não adianta Entendeu? Não adianta trocar Seis por meia dúzia Não adianta trocar Lei por lei Não existe uma lei melhor O enfoque está errado O enfoque está Distorcido E a consequência Vai ser sempre a mesma Como eu sempre digo É a mesma coisa Que trocar As palavras E usar o mesmo alfabeto Então As consequências São previsíveis E a gente chegar E falar Por exemplo Que Sei lá Como eu falei Voltando à frase inicial A lei não protege o homem A cultura não vai proteger o homem Não adianta nada Você querer proteger O meio cultural Não adianta nada A gente querer proteger E não esquecer Todo o passado Toda a história humana Porque Quer queira Quer não Essas coisas são efêmeras E elas têm que se transformar Elas podem ser E devem ser Preservadas Mas elas são secundárias Elas não são primárias Você não pode matar Ou agredir pessoas Ou oprimir pessoas Ou ensinar pessoas Regras certas E absolutas A partir de princípios Que estão Vinculados E subservientes E protegendo Objetos Ou protegendo Expressões E não protegendo O presente E não protegendo Pessoas no presente E vidas no presente E dignidades existenciais No presente Então Proteger moral Ou proteger Meios epistêmicos Ou proteger Vazões metodológicas Epistêmicas De qualquer tipo De vazão epistêmica Principalmente As de autoridade Digamos Autoridade antropocêntrica Que é o correto cultural Que é o ditame cultural Que é as regras da cultura Que são regras Que são consideradas Intransponíveis De ambos os lados Não tem lados Sempre tem um círculo Que pode ser segmentado Em fronteiras Que não existem Mas Não deveria existir E não existem de fato Elas são artificiais De um modo de outro Se você tiver Uma pessoa Que proteja Cunhas e dentes Uma verdade Uma necessidade Que esteja Para além da humanidade Para além Da sobrevivência Da preservação Do indivíduo Como dignidade Em existência Ou seja Do semelhante mesmo Para que ele tenha Uma plenitude de vida Se qualquer semelhante Oprimeu ao outro Para suplantar Por poder Hierarquia Ou domínio Do meio Ou domínio De qualquer coisa E tiver Uma espécie De tentativa De controle Tentativa De submissão Do outro Ou de coisas Em relação A sua fé Ou seja Você tem uma fé Você tem uma crença A partir da sua fé Você querer Submeter o outro A sua fé Ou submeter A realidade A sua fé Pode ser também Não necessariamente Semelhante Mas submeter Ao meio A sua determinação Esse tipo de determinação Vai levar a consequências E essas consequências Vão levar a conflitos E esses conflitos Vão levar nessa Incapacidade Resolutiva E não adianta Que tenha Digamos que você pense Numa frequência Em altos e baixos Em vales E em topos Sempre tem momentos Onde as coisas estão mais no topo Estão em momentos melhores Mas ela volta pro vale É frequencial Não é uma coisa Que vai permanecer constante É uma coisa Que sempre vai ter decadência Talvez seja Uma coisa inevitável Da realidade Talvez não A pegada É tentar manter O máximo possível Em harmonia E na zona neutra Na zona do meio Onde não tenham Grandes Enfim Grandes momentos De tensão Tanto de decadência Quanto de super Enfim Uma cultura Que se deu muito bem Um tempo pacificado Estamos em um lugar Em locais Específicos Da nossa realidade atual É pacificada Por exemplo Tem os países nórdicos Os países do last year No last year Não Assim Da Europa Moderninha Social-democrata Que está em dignidade E ao mesmo tempo E o mesmo local Em espaço No contexto de mundo A gente tem a África Tem a Ásia Tem a América Latina Tem a América do Norte Também Tirando o Canadá Que é um pouco melhor Onde o caos impera Onde a frequência Está Um ditame De desarmonia Um ditame De conflito constante Onde não tem Acesso E justiça A acesso E justiça A diferença Onde as pessoas Não conseguem Estar próximas Umas das outras E criam Zonas de exclusão Literalmente Onde um é mais rico demais Ou rico demais Ou possui coisas demais Ou vangloria coisas demais E tem muito poder E outros tem poder De menos E tem que Sobreviver A duras penas E morrer A duras penas Porque se torna Um mecanismo Na sociedade Uma sociedade ideal Seria onde ninguém Fosse uma engrenagem Onde ninguém Fosse um mecanismo Talvez Eu não tenho certeza Isso é uma teoria Mas a pegada Dessa OCP É uma reflexão Para se pensar O quanto A defesa O modo como a defesa Eu já fiz isso em N vídeos N vídeos O modo como a defesa De coisas não humanas Ou de princípios Que identificam Um ser humano Seja só a cultura Seja só a moral Seja qualquer outro Mecanismo epistêmico Geral Ou mecanismos Enfim Que vangloriem Para além Da biologia Do indivíduo Como um todo Do indivíduo Em sua dignidade Que privem Esse indivíduo De alguma coisa Nem que seja Uma espécie de comparação De privar Ele da sua dignidade De expressão Só porque ele se expressa De maneira muito Enfim De maneira pessoal O ponto é Entender essas diferenças E harmonizar essas diferenças Onde a expressão Dos indivíduos Seja condizente E desemboque Na linguagem comum Ela possa se manifestar Mas ela acabe Não se submetendo Mas relacionando E se interconectando Com a linguagem comum Que seria uma linguagem Onde ninguém se agredisse Onde as coisas funcionassem Eu acho Que isso nunca vai acontecer Eu acho Que a espécie Vai decair Vai desaparecer Porque a gente É idiota Mas Existem expressões Pontuais Topos Nessa frequência Que conseguem Atingir Esse tipo De bem-estar coletivo Esse tipo De bem-estar social Onde a cultura Se eleva Pequenos momentos Na história Pequenos momentos No espaço Se a gente vai ou não Conseguir universalizar Esses momentos Como espécie E uma utopia Eu acho que não Porque a gente é muito idiota Como eu falei Eu mesmo sou É difícil de não ser Não estou falando No sentido negativo Talvez até no sentido De que é inevitável A gente Nasce no caos E não consegue Estabelecer Uma relação Onde Sobreponha A natureza Da transformação A natureza Da bagunça Da anarquia Existência É uma anarquia Eu sou anarquista Mas eu entendo O que significa No sentido epistêmico No sentido Existencial Mesmo De sociedade Sócio-histórica Temporalmente falando O quanto é anarquico E o quanto sempre foi anarquico A realidade E o meio E o quanto ele dá vazão Para todo tipo De formulação Possível Todo tipo de poder E exercer De autoridade Viável E o quanto isso Gera a realidade Presente Em suas consequências E é muito complicado De mexer Nessas consequências Para que elas Moldem De fato É uma coisa Que parte do micro E do macro Eu sou um micro E eu tento fazer isso Eu desemboco Linguagem E eu Propago Tentando Me expressar Para que Outras pessoas Pensem Não desse modo Equivalente Mas um modo Com uma espécie De sincronia Para que Busquem resoluções Onde as diferenças Se tornem Dissolvidas E onde as diferenças Se tornem Harmonizadas Mas não dá Para fazer sozinho Porque é a parte Num mundo todo A parte Ela influencia Limitadamente De maneira limitada Não que eu queira Também Que uma realidade Mude Porque não tem Nada de errado A realidade Seria o que ela é Eu estou falando De maneira utópica O desejo final É um desejo utópico Onde a realidade Se transforma De maneira Enfim Extremamente Digamos Ideal Ideal mesmo Mas O que ela é agora E as consequências E o modo Como ela se desenvolve Agora Não é melhor Nem pior Do que o modo Que ela pode Se desenvolver Esse é um Grande problema Ela simplesmente É diversa também A realidade Não o antropocentrismo O modo Como o meio Se desdobra O modo Como todas As coisas Se desdobram Na Enfim Cosmologicamente Falando E isso é complicado Porque Alcançar o ideal Seria nada mais Nada menos Do que Estabelecer Um modo De relação Mais Sei lá Não justo Não perfeito Com mais Sim Em certo ponto Justo E mais perfeito Assim Eu não gosto Das palavras Mas é isso Entendeu Isso é um OCP De Um pouco Desabafo Porque eu sei Que pessoas Inteligentíssimas Protegem Conhecimento E protegem E segregação Segregação De ponto de vista Porque a partir De um ponto de vista Que você tem Você se torna O pilar Você se torna A injustiça E você se torna A lei Porque você Protege a lei E você Protege a sua Justiça E proteger a sua Justiça É propagar Injustiça Quer que se queira Quer não Porque uma coisa Depende da outra Então Criar uma coisa Cria outra Pessoas Inteligentíssimas Com QIs Absurdos Com compreensões De leituras E culturas Ímpares Mas muito ímpares Muito superiores A minha Não tem nem Patamar De criação Econômica Para adquirir Esse tipo de cultura E eu sou Completamente desregrado Socialmente falando Sou palha Na sociedade Hierarquicamente falando Mesmo Intelectualmente Também Em grande parte Mas É triste Porque As pessoas Que tem a maior potência Que tem a maior Sega Florescimento Da genialidade humana Se quer dizer Genialidade São Também Aquelas pessoas Que se tornam Carrascos Na sociedade Mesmo que sejam Boas pessoas Áticas Pessoas com Grande estrutura Moral E que Não sejam Justas Na prática Das ações Enfim Em geral Que sejam Bem coerentes Na realidade Na aplicação Da sua realidade Mas a própria Aplicação Da sua moral Acaba Sendo Excludente E acaba Sendo Segregacionista Porque ela se torna Uma moral adequada E não Uma moral Da diversidade Do abraço Ela se torna Uma moral Da Aquela coisa Não inclusiva Exclusiva Ela se torna Exclusiva E não inclusiva Por mais Que ela se diga Inclusiva E personagens Voltando Para a sua certeza Fazem isso E são isso Mas essa é só uma reflexão Vou parar de falar por aqui É um desabafo Porque Eu não Eu tento enxergar as coisas E eu tento ser Autocrítico Nas minhas ações Nas minhas palavras E eu fracasso Miseravelmente Mas Se existisse Alguma coisa Que eu considerasse Como um caminho Adequado Um caminho Que pudesse ter Alguma luz No fim do turno E esperança Eu diria que Esse caminho De reflexão constante Que indiretamente Segue os oito Preceitos budistas Os preceitos Ou sei lá Eu não lembro direito Mas é mais ou menos Essa ideia De Pensar muito Pensar muito Mesmo Sobre tudo Para ter Um pensamento Adequado E vai seguindo Paulatinamente Todos os preceitos Mas Eu realmente Não me apego Nem aos preceitos Na verdade Nem apego Nem ao budismo Porque A reflexão Como eu falei Você não pode defender Você não pode defender Nem isso Tem que se desvincular E se Estar livre Até mesmo Desse tipo de Apego Para que você Consiga exercer Os princípios Mas essa é a pegada Da CCP Obrigado Obrigado Me ouvirem E até Uma próxima Que mais Pessoas